A galera na praça aí, brincando. Olha aí, meu amigo Dudu Cremozinho aí, ó. A bolinha dele aí, ó. Dudu, a bolinha aí, tá fazendo a bolinha, é? Tá desenrolado mesmo, né? Bolinha de meia, né, Dudu? Aí. É o Dudu Cremozinho. Mais os amigos dele aqui na praça, se divertindo. Ó, negadinha. A bolinha do Dudu aí, ó. Ó, é de sapato. Hum, Dudu. Dudu é invocado. Aí. É a bolinha do nosso amigo Dudu Cremozinho, dois, aqui diretamente do bairro do Cruzeiro. A minha bola, a minha é essa daí, a minha bola. Essa daí é minha, hein, Dudu. Dudu Cremozinho. Ó o Dudu fazendo a bola aí. Vai, Dudu. Faz a bola, Dudu. Faz a bola, Dudu. Menino de ouro esse Dudu. Menino de ouro. Bolinha de meia. Meu amigo Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Olha aí, ó. É o caba desenrolado. Fazendo a bolinha de meia pra jogar. Olha aí, ó. É um craque. Grande goleiro que nós temos aqui, ó. Dudu Cremozinho. É sucesso. Brigando aqui na praça de São José. É sucesso. É show. Como é a dança, Dudu? Aí. Ô, menino, pra dançar. Aí. Olha, cançou agora. Tá dormindo. Dormiu. Dudu dormiu. Aí, ó. Dudu dormiu. Ó o estilo do moleque aí, ó. Até pra dormir tem estilo. Aí, ó. Dudu Cremozinho 2, dormindo na praça de São José, no bairro do Cruzeiro. O que é que tá me mandar pros teus fãs? É, Dudu. Quero a bolsa. Aí. Dudu Cremozinho, pai. Uma criança aqui, ó. Na quadra de São José. É show, papai. Cuida. E aí, Dudu. Meu amigo Dudu. Show, papai. Cuida. O cachorro é igual aquele ali, o cachorro. É o cachorro do Dudu aí, ô, corintiano. É o Dudu Cremozinho, rapaz. É o Dudu Cremozinho. Barrigo do lar oficial, diretamente aqui da Praça de São José. Com meu amigo Dudu, Dudu, Dudu Cremozinho e seus amigos. É sucesso. Cuida, Dudu. Até tirado você, aspas. Tem quatro alunos. Parabéns. É. É.